Eu vou contar uma história pra vocês aqui hoje de uma pequena vitória, mas que ela representa muito bem o que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Esse candidato à presidência do sistema, do STF, da imprensa, que chegando lá vai destruir completamente a nossa liberdade de expressão. Recentemente, uma jornalista do Rio Grande do Sul, com o nome de Karina Belomé, gravou um vídeo onde ela simplesmente faz algumas perguntas, tá? E esse vídeo, ele impactou de forma tão negativa o Lula, que ele foi na justiça e processou essa jornalista e pediu pra que a justiça, preste atenção, retirasse esse vídeo de todas as plataformas, de todas as redes sociais, ou seja, que esse vídeo deixasse de existir na internet. Isso sim é censura, além de processar a jornalista. Só que o que aconteceu? Essa notícia dele tentar processar a jornalista e ainda tentar retirar o conteúdo da internet, fez com que vários canais e vários comunicadores divulgassem ainda mais o vídeo, ou seja, é o famoso tiro que saiu pela culatra. Percebendo o quão equivocado foi a ação deles, os advogados e o Lula desistiram da ação, pensando que assim o vídeo morreria e ninguém falaria mais nele. Pois hoje, com o documento em mãos, mostrando que eles desistiram da ação, porque pegou muito mal, olha, como você pode ver aqui, Luiz Inácio Lula da Silva, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem por meio de seus advogados nos termos do artigo 485, inciso tal, 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 requerer a desistência do presente feito de forma que seja extinto sem resolução do mérito. O que ele desistiu? Do pedido de deletar o vídeo totalmente da internet. Pois bom, já que esse vídeo é uma coisa que eles odeiam tanto, eu vou lembrar pra vocês que vídeo é esse. Vamos assistir aqui, opa, a Karina Belomé falando sobre quem é Lula. Conversando com uma colega de trabalho que disse que votará em Lula, eu fiz as seguintes perguntas. Você acha que os pedófilos votarão em Lula ou em Bolsonaro? Ela disse Lula. Você acha que estupradores votarão em Lula ou em Bolsonaro? Ela respondeu em Lula. E os traficantes votarão em Lula ou em Bolsonaro? Lula. Você acha que os ladrões votarão em Lula ou em Bolsonaro? Outra vez ela respondeu Lula. Você acha que o grupo MST que invade terras e destrói plantações votará em Lula ou Bolsonaro? Ela disse MST? Claro que no Lula. E aquele ladrão que rouba seu celular e bate com a arma na sua cabeça vai votar em Lula ou em Bolsonaro? Acho que no Lula, mas isso não vem ao caso, disse ela. E eu disse Vem sim. E você acha que aquelas pessoas que se manifestam nas ruas, que quebram imagens de Nossa Senhora, colocam a cruz no orifício anal, querem liberação da maconha, da pedofilia, que arrastam e fazem suas necessidades na imagem de Jesus, votarão em quem? Ela me respondeu, eu acho que em Lula. E aqueles que rasgam, a nossa bandeira é ter um fogo, votarão em Lula ou em Bolsonaro? Nessa hora ela demorou um pouco mais para responder. E ela disse, é, em Lula. Você acha que os integrantes das facções criminosas espalhadas pelo Brasil vão votar em Lula ou em Bolsonaro? E reinou novamente um silêncio e depois ela respondeu, no Lula, um pouco decepcionada. Aí eu disse, então você acha que eu deveria votar em quem? No mesmo candidato desses bandidos todos? Você já parou para pensar que tipo de pessoa anda perseguindo o nosso presidente Bolsonaro o tempo todo? Pense. O que nos faz melhor será sempre o nosso caráter, a nossa honra, a nossa moral e a preocupação pelo futuro do nosso país para as nossas crianças, os nossos filhos, netos e bisnetos? Ter votado em Bolsonaro foi a melhor opção e é com certeza a única esperança. Não porque ele seja perfeito ou capacitado em tudo. Pois nem ele, nem ninguém é. Até porque, como diz o próprio presidente, é Deus quem capacita os escolhidos. Agora você talvez entenda por que eu votei em Bolsonaro e muita gente também votou. E por que votaremos novamente. E como eu falei antes, a guerra já não é mais política e sim do bem contra o mal. Esse é o vídeo que o Lula quer que de todas as formas desapareça das redes sociais. Bom, então você já sabe o que você tem que fazer, né? Compartilha esse vídeo. Se quiser baixar o vídeo, baixa, solta nas suas redes sociais. Eu não me importo. Depois que eu faço o vídeo, ele é de domínio público, tá? Pode baixar, joga no WhatsApp, publica no seu Facebook, publica no seu Instagram, o que você quiser fazer. Porque esse vídeo é muito bom. Tanto é que ele pediu para que fosse deletado de todas as redes sociais. Um abraço, tchau. Ah, não, antes de você ir, se você quiser entrar na minha linha de transmissão do WhatsApp, tá aqui na descrição do vídeo, tá? Clica lá, manda uma mensagem para o número do WhatsApp. E aí você vai receber os vídeos também separados, para você poder divulgar no Telegram, no WhatsApp, onde você quiser. A gente não vai precisar depender mais das plataformas das redes sociais. Então manda um oi lá, manda mensagem, que a gente começa a te enviar os vídeos. Um abraço.